E aí gente, aqui quem fala que assim mesmo gostar mais do vídeo, meu cabelo tá gigante Deu merda É melhor gravar sem webcam, né? Vamos deixar o meu cabelo de lado porque isso aqui tá gigante Bom né galera, hoje a gente vai revelar o que a gente vai fazer No antigo vídeo a gente fez esse negócio aqui, mas eu esqueci que eu tinha que pegar o vidro A gente precisa de vidro Não, o vidro tem aqui atrás eu acho Oh meu Deus Galera, então a gente precisa de areia pra fazer vidro, por quê? Porque a coisa que a gente vai fazer, né? Ah, eu já coloquei no título do vídeo, então o hospital que a gente vai fazer Ele vai ter que precisar de vidro, né? Obviamente E eu ficar aqui Por que que tem uma ovelha aqui? Não é minha não, né? Mano, tem muito pack de areia Tirar todas as areia que tem aqui Já que eu tenho terra mesmo Não tô com uma abundância de terra Eu vou ter que ser rápido nesse vídeo também porque a gente tem que fazer muita coisa Bom né galera, enquanto a gente já... Que os vidros estão ali esquentando A gente já pode começar a fazer o nosso hospital Bom né, vamos vir aqui né No terreno planificado que eu já planei Eu também galera, quero começar a construir aqui em cima Que a gente vai planar e vai subindo ali Até eu dar a volta na microvila central Então Né? A gente vai até colocar uma plaquinha ali na frente Pro microvila central Vamos começar aqui com tudo do começo, né? Destruir esse baú aqui E galera, também vamos ter que fazer outro item Eu já tô aqui correndo o mais rápido possível Porque a gente não pode perder tempo com isso aqui Então Eu não sei como é que faz Eu acho que eu esqueci como é que faz Era assim? Vê, esqueci É absurdo Bom né galera Eu fiz cerquinhas pra A gente colocar no telhado Do nosso hospital Né? E A gente vai começar a fazer ele agora Por que que eu coloquei um negócio aqui? Eu sou burro Tá aqui Pronto Agora a gente vai pegar isso aqui Só pra fazer a base mesmo De como é que vai ser o nosso hospital Ele vai ter isso aqui tudo Deixa eu até contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Maior construção da Micovila, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu não sei se tá alinhado Depois eu conserto Vou fazer aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá bom aqui Nossa, exatamente aqui, ó Exatamente aqui Tá bom Eu não sei por que Eu não sei por que que eu fiz muito alto Eu acho que eu podia fazer um pouquinho menor Mas depois é só alinhar É mesmo E é uma questão de alinhamento Primeiro andar Eu vou fazer pouca janela E a gente vai puxar Aqui, ó Eu vou destruir isso aqui Porque vai ficar feio Então eu já volto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Bom, né, galera O vídeo já tá acabando Esse vídeo aqui é mais pra alinhar tudo Que aí no próximo vídeo Aí sim a gente vai começar A fazer realmente as coisas, né Bom, né, galera Acabei aqui A gente já fez tudo Agora eu só vou dar um Tipo Fazer o lugar onde é que vai ser as janelas O lugar é que vai ser as janelas Já estão definidas Vai ser três e uma janela Vai ser três aqui Dois aqui Pronto Esses dois aqui vai ser a porta Tem um cara construindo uma coisa aqui do lado Meu Deus Olha só o barulho desse cara Parece um inferno Já deu pra ver como é que esse cara é irritante Pra fazer gravação Bom, galera, já tá tudo formado aqui Tudo já Bonitinho Aqui não vai ter janela Porque isso aqui já é voltado A parede E eu já descobri que eu vou ter que precisar de mais pack Bom, né, galera Terminei Nossa Tá muito crachado Crachou muito Crachou só Bom Bom, já fiz aqui essa parede Agora a gente só vai fechar Aqui E vou ter que terminar o vídeo por aqui, né, galera Porque o vídeo já tá muito grande E eu Observei Que essa construção vai precisar de muito mais pack Porque Agora eu só tenho mais um pack Mas Com as madeiras que a gente já tem aqui, ó Dá pra fazer mais Mas não o suficiente pra tudo E ainda tem que fazer escada Um monte de coisa Por sorte, galera Eu lembro que a gente já tem um pack de escada aqui Eu acho que a gente tem mais de um pack Mais de um pack de escada Escadinhas bonitinhas E agora a gente vai terminando o vídeo Fazendo os painéis de vidro Bom, galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal E eu cortei o vídeo Porque eu esperava que esse chato Parasse de Bater na pedra Mas ele tá batendo nessa pedra Desde o começo do vídeo Bom, galera Então Fui, né Tchau Tchau Tchau